Ligado na Rádio Pleno Louvor, a sua Rádio Gospel, todo mundo se liga aqui. Rádio Pleno Louvor, mais um, mais um. Bora então de momento de reflexão na programação de hoje, tá pronto? Então bora. Rádio Pleno Louvor, mais um. Chegamos a mais um momento de reflexão de hoje, queridos. E eu tenho uma ilustração poderosa de Deus para as nossas vidas. Eu queria que você dobrasse a sua atenção para entender a nossa ilustração de hoje. A história é linda, a reflexão é linda e com certeza move o nosso coração. Eu quero falar sobre os valores que você tem, que muitas vezes você mesmo é o culpado de menosprezar esse valor. Eu tenho uma palavra para você. Conta-se a história... Antes de ter que ter o nome, né? O nome da nossa reflexão de hoje é intitulado como As Janelas Douradas. Conta-se a história de um menino que trabalhava arduamente durante todo o dia, no campo, no estábulo, no armazém. Pois os pais eram fazendeiros e eram pobres e não podiam pagar um ajudante. Mas, quando o sol se punha, o pai deixava o menino, naquela hora, como se fosse aquela hora, a hora dele. Então, o menino subia no alto do morro, onde ficava a casa dos seus pais. E subia no morro e ficava a olhar para o outro morro, que tinha a distância de alguns quilômetros. E no morro que ele ouvia, ele via uma casa com janelas de ouro e de diamante. As janelas brilhavam e ilusiam tanto que ele era obrigado, às vezes, a piscar os olhos por causa do reflexo do ouro e do diamante daquela janela. Mas, pouco depois, ao que parecia, as pessoas da casa fechavam a janela por fora, então a casa ficava igual a qualquer outra casa. O menino achava que fazia isso, porque deveria ser a hora do jantar. Então, o menino voltava para casa, jantava, ia deitar-se, até que um dia, o pai do menino chamou-lhe de canto e disse Meu filho, tu tens sido um bom menino, e por ser um bom menino, você ganhou um dia livre. Tira esse dia para você, mas lembra uma coisa, tenta usá-lo para aprender alguma coisa boa. Meu filho, o dia é seu, pode descansar. Então, aquele menino agradeceu seu pai, deu um beijo em sua mãe e, em seguida, partiu tomando a direção da casa da janela dourada que ficava no outro morro, longe da sua casa. Foi uma caminhada agradável. O menino, com os pés descalços, deixava marca na poeira branca e, quando olhava para trás, parecia que suas pegadas o seguiam. Fazia, parecia que fazia companhia para ele. A sombra também caminhava ao seu lado e o menino ia dançando e correndo, tal como, para ele, aquilo tudo era muito divertido. Passando ao longo do tempo, chegou ao morro verde alto. Quando subiu ao topo, lá estava a casa. Mas parecia que haviam fechado as janelas, pois ele não viu nada de dourado. E, quando se aproximou, começou a sentir vontade de chorar, porque a janela não era de ouro. A janela era de vidro comum, igual a qualquer outra. Nada fazia lembrar o dourado do ouro. Foi quando uma mulher chegou à porta e olhou carinhosamente para o menino, perguntando o que ele queria. E ele disse, Eu vi a janela de ouro lá do meu morro, lá do morro, lá de casa. E eu olhava para cá e vi a janela de ouro. Eu vim de lá com o propósito de ver de perto. Mas eu estou vendo aqui agora, senhora. Que as janelas são de vidro. Aquela senhora suavemente balançou a cabeça e deu a risada e disse para o menino. Ô meu filho, nós somos fazendeiros pobres e não poderíamos ter sequer uma janela de ouro. E também o vidro é muito melhor. Para ver através dele, a transparência dele. Por isso que nós mantemos ele limpo e brilhando. Mas mesmo assim, aquela senhora convidou o menino a sentar-se no degrau da casa. Trouxe-lhe um copo de leite, uma fatia de bolo, dizendo-lhe que descansasse, pois a viagem que ele tinha feito era grande. E enquanto o menino comia o seu pedaço de bolo, tomando o seu leite, a moça chamou então a sua filha, que era da idade do menino. Dirigiu os dois a um aceno, um lugar. E quando a menina viu o menino, ela deu um tchau, aquele acenozinho com a mão, e voltou aos seus afazeres. A mãe então liberou a menina para que desse uma atenção ao menino. E a menina foi. Estava descalça. E como ele, como a mãe, usava um vestido de algodão, castanho, mas os cabelos da menina eram dourados. Como as janelas que tinha visto de longe. Então o menino olhou para aquela menina e começou a passear com ela pela fazenda. E mostrou, ela mostrou para ele o seu bezerro preto. Com algumas listras brancas. E ele falou, o bezerro é igual o que eu tenho lá em casa. Só que o lado de casa é castanho e vermelho. Com quatro patas brancas. E depois de terem caminhado, se conhecido, pararam, comeram uma maçã. E depois de terem comido a maçã, se tornaram amigos. A menina e o menino. E ele fez a pergunta sobre a janela dourada. E a menina afirmou dizendo que sabia tudo sobre a janela dourada. Mas que ele tinha se enganado de casa. E ele disse, não. Eu via sempre lá de casa a janela dourada. E a menina disse, não. Você pode ter visto sim a janela dourada. Mas só que você veio. Você veio na direção errada. Completamente errada. E a menina disse, olha, vem cá comigo. Que eu vou te mostrar a casa que tem a janela dourada. E eu vou te mostrar. E você vai ficar sabendo onde fica essa casa. Então subiram para o outeiro do monte. Que ficava no morro da casa daquela menina. E lá no alto. A menina falou, olha, eu vou te mostrar agora. A casa que tem janela de ouro. E só pode ser vista. Certa hora. Do dia. Perto do pôr do sol. E o menino disse, é isso mesmo. Não é qualquer hora que a gente vê a janela dourada. É certamente o horário do pôr do sol. O horário do sol que a gente pode ver. E de cima do alteiro, a menina virou e apontou-se para longe. Num morro distante. Que havia uma casa com janela de ouro. E... Quando... Ela apontou. A janela era exatamente como também ele tinha visto. E quando o menino olhou. Ele viu que... Era a sua própria casa. A janela que ele via. No morro da menina agora. Ele via no outro morro. E o morro que ele estava vendo. Era o morro da sua casa. E a janela que brilhava para ela. Era a janela de ouro. Aparecendo como de ouro. Que era da sua casa. Então ele entendeu que... Ao cair do sol. Quando o sol batia na janela. Reluzia reflexo do sol. Na distância. E dava a percepção de que a janela era de ouro. Quando ele estava na casa dele. Ele olhava para a casa da menina. E via a janela de ouro. Mas na verdade era o reflexo do sol. E agora a menina tinha a mesma percepção. Achando que aquela casa... Era a casa da janela de ouro. Mas na verdade, na verdade... Ele sabia que não tinha a janela de ouro. Porque era a casa dele. A impressão... É o que aconteceu. Então aquele menino depois de... Perceber tudo isso. Ele se apressou... Em dizer a menina que precisava ir embora. Presenteou ela com uma pedrinha branca. Listrada que carregava no seu bolso. Alguns anos. Ela deu-lhe três castanhas da Índia. Uma vermelha acetinada. Outra pintada. E outra branca como leite. Então ele deu um beijo no seu rosto. E prometeu voltar. Mas não contou... O que ele tinha descobrido. Ele não contou que ele sabia... Sobre as janelas. Ele desceu o morro. E enquanto a menina ficava... A velha afastasse a luz do sol poente. Ele caminhava no caminho de volta para a sua casa. Já estava ficando escuro quando chegou em casa. Os seus pais tinham acendido o lampião e a lareira. E a luz do lampião e da lareira reluziam na casa. Através da janela. Tornando tão brilhante como o vira no alteiro. Quando abriu a porta. A mãe viu e veio beijá-lo. A irmãzinha correu, pendurou-se no pescoço. E então ele sentou perto da lareira. E o seu pai levantou os olhos e sorriu, dizendo... Filho, você teve um bom dia? E ele respondeu, sim. Passei um dia maravilhoso, pai. Passei um dia maravilhoso, mãe. E o pai perguntou... Você aprendeu alguma coisa? E o menino disse, sim, pai. Aprendi... Que a nossa casa... Tem janela de ouro... E de diamante. Meus amados... Eu quero trazer para você essa história linda. Espero que você tenha entendido. Um menino que... Era pobre. Filho de um fazendeiro pobre. Que todos os dias eu olhava... Para o morro vizinho... Da sua casa... E via uma janela de ouro. Eu vou passar isso de novo para você entender. Ele via uma janela de ouro. E desejava conhecer aquela casa... E aquela janela de ouro. E ver de perto. Até o dia que ele chega... Tendo a oportunidade de estar lá naquela casa... Que ele via a janela de ouro. E percebeu que não era ouro. Era apenas vidro. E conhecendo os moradores daquela casa... Uma jovem menina... Mostrou a janela de ouro que ela via da casa dela. E quando ela mostra... Ela mostra a casa dele para ele. Ele não sabia. E ele então entende que... O que fazia... As janelas parecerem com ouro... Era o reflexo do sol... Batendo no vidro transparente. O reflexo que o sol fazia... Era o que trazia... O brilho de uma janela... Que aparentava ser de ouro. E quando esse menino volta para casa... Ele volta para casa na percepção... De entender... Que os valores que ele achava que estavam na casa do vizinho... Estava dentro da sua própria casa. E quando os pais perguntam... O que você aprendeu? Ele diz... Eu aprendi... Que a nossa casa tem valor. Que a nossa casa vale ouro. O que eu quero dizer para você... Com essa palavra... Com essa história de hoje... É que muitas das vezes... Nós colocamos valores... Nas vidas das pessoas... E nas casas... Nas famílias... Nos relacionamentos das pessoas... Achamos que eles são o melhor... Achamos que eles têm tudo... E que nós não somos nada. E as vezes queremos ter... Aquilo que os outros têm... Pela aparência... Do que os outros apresentam para nós. O que eu quero dizer para você hoje... Dentro dessa palavra... É que você precisa... Enxergar... Que com o brilho do sol da justiça... Que é o Senhor Jesus... Toda casa tem o seu valor. As casas só passam a ter valor... Para as famílias... Os relacionamentos... Só passam a ter valor... Quando o brilho do sol da justiça... Chega a esses lugares. É essa a interpretação... Do texto que eu posso trazer para você. Talvez você ver os valores de alguém... Mas é só apenas o reflexo... Do sol da justiça... Trazendo uma aparência. E talvez você não veja... Esse reflexo na sua casa... Mas... Eu quero dizer para você uma coisa... Para de valorizar... A vida das pessoas... E começa a valorizar a si mesmo. Eu me lembro que... Quando eu era criança... Eu olhava para os pais de alguns amigos... E queria que meu pai fosse igual àqueles pais. Porque meu pai brigava... Meu pai corrigia... Meu pai gritava às vezes comigo... E nessa hora eu falava... Mas o pai do amigo fulano... Não grita com ele... O pai do ciclano... Não briga para ele... Só meu pai que é assim. E eu queria que meu pai... Talvez o que eu estou falando... Talvez você já viveu isso. Eu queria que meu pai... Que minha mãe... Quando eu era pequeno... Fosse a mãe do meu amiguinho... Porque a mãe do meu amiguinho era legal. A mãe do meu amiguinho na minha frente... Com ele era gente boa. Até que chegou a maturidade... E eu descobri que... Assim como a mãe do meu amiguinho... Minha mãe também... Na frente dos meus amigos... Ela tinha uma educação... E não brigava comigo. Mas quando estávamos dentro de casa... No particular da família... Ela me corrigia... Ela me educava... E muitas das vezes... Porque não me batia... Para me educar... Para me ensinar alguma coisa. E percebi também... Que ao passar do tempo... Alguns amiguinhos também apanhavam... Mesmo aquele pai que pareciam... Legal... Aquela mãe que parecia legal na minha frente... Quando ele estava dentro de casa... Com a mãe dele... Eu fazia alguma coisa errada... Eles tomavam os seus castigos... E comecei a perceber... Que todas as casas... Têm os seus problemas... Que não existe família perfeita... Que não existe pai perfeito... Que não existe mãe perfeita... E comecei a aprender... Que o melhor pai... Não era o pai dos meus amiguinhos... Que o melhor pai... Era aquele que Deus tinha me dado... A maturidade foi chegando... E a gente vai aprendendo... Que o melhor pai do mundo... Que a melhor mãe do mundo... E que a melhor família do mundo... Era a minha família... Daí por diante vai... Talvez você olha para o casamento de alguém... Para o relacionamento de alguém... E diz... Puxa vida... Olha como fulano e fulano são felizes... Sim... Pode ser felizes... Mas... Pode ter certeza... Que em algum momento... Esse casal teve crise... Que em algum momento... Esse casal passou por adversidades... E quem sabe... Até em algum momento... Esse casal passou por momentos... De pensar em se separar... Mas venceram... E o brilho do solo... A justiça brilhou... Tanto sobre eles... Que você olha para eles e fala... Eu quero ser assim... Na verdade... Na verdade... O que eu quero dizer para você hoje... É o seguinte... Que os valores... Que você vê nas pessoas... Ele também pode existir... Dentro da sua casa... Sabe o que fazia a janela... Reduzir o sol da justiça? Sabe o que fazia a janela... Reduzir o brilho do sol? Era o quanto ela estava limpa... Porque se uma janela... Está embaçada... Está suja... O sol pode bater nela... Porém... O vidro não vai brilhar... Mas quando o sol... Bate numa janela... Onde o vidro está limpo... Automaticamente... O reluzir dele é maior... O que eu quero dizer para você... É o seguinte... Para que a minha família... Seja uma família linda... E resplandeça a glória de Deus... Eu preciso tirar as sujeiras... Que às vezes são impetradas... E seridas... Pelo diabo dentro da minha família... Eu preciso limpar a minha família... Todos os dias... Com oração... Com jejum... Preciso trazer a presença de Deus... Para dentro da minha casa... Eu preciso perdoar a minha família... Eu preciso perdoar... Os que são meus... Eu preciso dar o melhor... Talvez você diz... Pastor... A minha empresa... Não é tão boa... Como a do meu concorrente... Pastor... A minha grama... Não é tão verde... Como a do meu vizinho... É porque você está gastando tempo... Olhando para os outros... E esquecendo de você... Mas quando você olhar... Para dentro de você... Do trabalho que você dá... Na sua empresa... Quando você olhar para você... E começar a valorizar... De fato os seus filhos... Você vai ver que você tem toda a riqueza... Quando você olhar para você... E ver teu ministério... Eu me lembro que quando eu comecei... Meu ministério... E eu não tinha tanta experiência... Eu comecei... E tinha que pregar às vezes... E eu pregava... Sermão dos outros... Eu não tenho vergonha disso não... Que foi feio demais... Eu copiava o sermão de pregadores de nome... Imitava os pregadores de nome... Eu ouvia o pregador X... Pregador Y... Pregador C... E falava... Vou pregar esse sermão aqui... Ia lá pregar... Eu ouvia o sermão dele... Ia pregar... Eu pregava os valores das pessoas... E não os meus valores... Até o dia que eu fui passando... E entendendo que... Eu tenho tanta capacitação... E tenho um Deus... Que é o mesmo Deus daqueles pregadores... E fui entender que eu tinha... Capacidade de ter revelações... Para as minhas ministrações... E não... As revelações dos outros... E foi aí que eu encontrei os meus valores... Foi aí que fui perceber que Deus falava comigo... Tanto quanto falava com aquelas pessoas... Foi aí que fui perceber que eu era capaz de desenvolver os meus sermãos... As minhas ministrações... E que não precisava de copiar ninguém... Certo? De fato... Você pegar um tópico daqui... Pegar uma revelação dali... É normal... Você pega vários livros e estuda... E você conclui um sermão... Pode ser... De fato... Você pegar uma ilustração... Como muita gente me diz aqui... Pastor... Eu ministro a sua ilustração na minha igreja... Quando eu vou pregar... Eu pego um pedacinho da sua palavra... Do seu sermão... Isso não tem problema... Você pegar um trechinho de alguém... Uma memória de alguém... Uma frase de alguém... Uma fala de alguém... Incluindo o seu sermão... Incluindo a sua história... Isso não tem problema... O problema é querer imitar as pessoas... O problema é querer ser as pessoas... O que você precisa entender... É que você precisa ser você mesmo... Você precisa se dar valor mais... Você precisa saber que você é capaz... E parar de achar que você não pode... Que você não é capaz... Que você precisa de alguém... Para ser alguma coisa... Que você precisa de alguém... Para crescer... Que você precisa de homens... Para se tornar melhor... Você precisa de Deus... E de encontrar dentro de você... Os valores que Deus te deu... Hoje eu tenho percepção... Do quanto Deus é comigo... Eu posso pegar um texto bíblico... Eu tenho essa noção... E tenho esse dom... De pegar um versículo bíblico... E de um versículo bíblico... Trazer um sermão de meia hora... De uma hora... Antigamente eu achava... Que não era capaz disso... Eu tenho a capacidade... Com toda a humildade... De dizer... Olha... Pega aí um texto bíblico aí... Me dá cinco minutos... Que em cinco minutos... Eu elaboro uma pregação para você... Isso hoje... Com o passar do tempo... E encontrando os valores... Dos dons que Deus me deu... De interpretação textual... Da revelação da Bíblia... Mas isso não foi sempre assim... Porque no começo... Eu começava a dar valor... Não desvalorizando... Porque tem muita gente importante... Que são referencial para mim... Eu tenho o meu apóstolo... Que é referencial para mim... Tenho o apóstolo René Terra Nova... Que é outro referencial para mim... Existem pessoas que são referenciais... Mas eu nunca... Serei como eles... E nunca imitarei eles... Porque eles são eles... E eu sou eu... O que eu quero dizer para você... Não queira ter uma família... Imitando outra família... Uma família... Imitando aquela família... É assim... Nós vamos ser assim... Não... Seja a sua família... E vivo melhor com a sua família... Não queira ter um ministério imitando... Ah... Eu quero ser o Fernandinho... Eu quero cantar igual o Fernandinho... Eu serei... Pai de multidão... Não queira... Canta igual você canta... Canta com o seu... E dentro de você se encontra... E se ache... Eu digo para os meus discípulos... Vocês nunca serão como eu sou... Vocês podem ter... Uma frase... Um tranjeito... Alguma coisa do jeito que eu sou... Porque estão caminhando comigo... Mas ninguém será igual a mim... Você tem que ser você... Do seu jeito... Aplicando o seu melhor... E do seu melhor... Você vai encontrar os seus valores... É isso que eu vim dizer para você... Às vezes as pessoas estão olhando para as outras pessoas... Para a casa do vizinho... Para o jardim do vizinho... E estão encontrando valores lá... E esquecendo que... Você tem valores... Esquecendo que você... É alguém tão valoroso... Alguém com valores... Porque você está olhando para os outros... E não está olhando para você... E hoje eu trago uma palavra para você... Eu trago uma palavra da parte de Deus para você... Para você entender... Que dentro de você... Há milhões de riquezas que precisam ser descobertas... Você é um tesouro de Deus inesgotável... Dentro de você há valores... Que talvez você nunca percebeu... E talvez você nunca buscou... Enquanto você busca em alguém valores... Você deixa de buscar em você os seus valores... Enquanto você olha para alguém... Para encontrar riquezas de alguém... Você deixa de encontrar as riquezas... Que você tem dentro de você mesmo... E hoje eu venho com essa palavra... Dizer para você... Como essa história que nós contamos... A janela do vizinho é de ouro... E quando ele esteve lá na casa do vizinho... Ele percebeu que a janela dele também... Parecia ouro... Ele entendeu que a casa dele era tão importante... Tão bela como a casa do vizinho... Eu não quero que o vizinho seja menor ou maior... Não é uma competição... Eu quero que você entenda uma coisa... Eu quero que a minha casa tenha os seus valores... E que quando as pessoas olharem para dentro da minha casa... Posso enxergar os valores... E eu possa ter prazer de dizer... A minha casa tem valor... O meu ministério tem valor... Eu não quero que a minha empresa... Seja a melhor empresa do Brasil... Bom seria... Mas se eu entender... Que a minha empresa tem valor... Ela já é importante... Eu vou falar do que é meu... Para você entender do que eu estou dizendo... Sobre empresa... Sobre negócio... Eu não quero... Bom seria... Que a minha rádio fosse a rádio mais ouvida do Brasil... Não sei... Se é... Mas eu tenho certeza que não... Que a minha rádio fosse a mais ouvida do Brasil... Tá... A minha rádio não é a mais ouvida do Brasil... Mas eu vejo... Dentro da minha rádio... Os valores que ela tem... Para pessoas... Para vidas... Como eu ouvi ainda há pouco mesmo... De um ouvinte dizendo aqui para a gente... Pastor... Você não tem noção... Do quanto as suas reflexões... É importante para vidas... Você não tem noção... Do quanto o que você fala... Muda a história de vida... Eu não tenho noção... Confesso a vocês... Eu não tenho noção... Eu estou aqui sendo usado por Deus... Eu estou aqui como boca de Deus... Eu... Eu tento... Tento... Eu tento... Eu tento... Imaginar o quanto é útil... A minha reflexão... Mas eu confesso... Que eu não tenho noção... Eu só quero ter valor... Eu só quero entender que o que eu faço... É importante... E só se torna importante... Quando para mim... O que eu faço... Também é importante... Quando para mim... O que eu faço... Me enriquece... Me alegra... Essa é a minha importância... Porque talvez eu tenha medo... De ter noção... De o quanto eu sou importante... E a vaidade entrar no meu coração... E achar que eu sou melhor do que todos... E às vezes... Achar que é melhor do que todos... Entra a vaidade... E sai a glória de Deus... O que vale para você... Talvez se você estiver entendendo alguma coisa... O que vale para você hoje... É ser... Melhor... Para você mesmo... Ser... Alguém que alegra o seu coração... Em ser o que você é... Então no nome de Jesus... Eu trago essa palavra... De todo o coração... Eu trago essa palavra... Com muito carinho... Para que você valorize quem você é... Valorize a si mesmo... E veja os valores que tem dentro de você... Que Deus abençoe a sua vida... Você tem valor... O Espírito Santo... Se move em você... Que Deus abençoe... Esse é o momento de reflexão... Eu sou o pastor de Vânio Nunes... Até uma próxima oportunidade... Espero que você tenha sido abençoado... E que você dê valor... A si mesmo... Você é importante... Você é de Deus... Se você quer receber ministrações como essa... É só você baixar o nosso aplicativo... Na Rádio Pleno Louvor... E entrar no nosso grupo do WhatsApp... Não é um grupo de bate-papo... É apenas um grupo de recebidos... Onde você recebe... Conteúdos exclusivos... Como essa ministração... E também informações... Nas nossas lives no ar... Para você receber tudo isso... Baixa agora... Na Rádio Pleno Louvor... Na Play Store... Rádio Pleno Louvor... Vai no menu... Clicou no menu... No menu tem... Grupo de ministrações... Você clica lá... Você entra... E recebe ministrações como essa... E passa diariamente ao término de cada programação... Que Deus abençoe a sua vida... Foi um prazer... Te apresentar os valores que eu tenho... Para dizer para você... Que também você tem valor... Até a próxima... Graças e paz... Shalom... Shalom... Um... 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 Obrigado.